Música O parque é o primeiro parque marinho do estado de São Paulo ligado à Fundação Florestal, Secretaria Estadual do Meio Ambiente Esse parque fica no município de Santos Ele está a 42 quilômetros da costa É uma área de proteção integral Aqui o parque você não pode pescar, caçar É uma área restrita e protegida E preservada aqui para garantir os estoques pesqueiros futuros também Música O Acordo Santos acaba tendo um papel dentro da sociedade Até do próprio meio ambiente Como essa devolutiva A gente recupera determinados animais marinhos Que podem ser devolvidos à natureza com toda a segurança Música Depois de meses de recuperação e reabilitação A gente tem a oportunidade de estar soltando essas tartarugas aqui Num local protegido, que é o local correto Para que elas possam voltar ao habitar E isso é um grande prazer Porque mostra a real vocação do nosso equipamento Do Aquário Municipal de Santos Que é um equipamento voltado à proteção da vida animal Música 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 Música